Escutem o absurdo que uma juíza gaúcha declarou na rádio. O judiciário deve estar envergonhado. O meu entendimento com relação à bandeira nacional, a partir do dia 16 de agosto, ela vai configurar, sim, no meu entendimento, uma propaganda eleitoral. A juíza afirma que a bandeira do Brasil é propaganda eleitoral para um dos lados e que, por isso, deve seguir as mesmas limitações das bandeiras dos partidos sob pena de multa. Isto é uma afronta à liberdade de manifestação individual. É uma ofensa absurda ao sentimento patriótico dos brasileiros, além de um grave desrespeito à lei. Já que essa juíza parece desconhecer o conteúdo das leis, vamos esclarecer o que determina a Lei 5.771. Essa é a lei que trata dos símbolos nacionais e da sua utilização. O artigo 10 diz que a bandeira nacional pode ser usada em todas as manifestações do sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular. É bastante claro. O sentimento patriótico não aceita limitações na sua manifestação. Juíza, a senhora deve cumprir a lei em vez de desrespeitá-la. A bandeira nacional não tem lado partidário eleitoral. Ela pertence a todos os brasileiros. Agora, se um dos lados tem desprezo por ela e prefere bandeiras vermelhas e de outros países, isso é um problema deles. Nós, patriotas, continuaremos a ostentar nossa bandeira nacional com orgulho. Nossa bandeira nunca será vermelha. Nós não vamos permitir. Este ano, vamos trabalhar sem descanso e com ainda mais energia, união e determinação. Nunca foi tão fácil escolher um lado. Em 2022, é o Brasil decente que sairá vitorioso. Sinto o perdão da esperança Salve, símbolo Augusto da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da paz e amor A grandeza da paz e amor A grandeza da paz e amor